Acerca do que dispõe é disposto na Instrução Normativa Conjunta CGU-SFC III, 2017, referencial técnico da atividade de auditoria interna governamental do Poder Executivo Federal, é correto afirmar que as instâncias de primeira linha de defesa estão situadas ao nível da gestão e objetivam assegurar que as atividades realizadas pela segunda linha sejam desenvolvidas e executadas de forma apropriada. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. 11. As instâncias de segunda linha de defesa estão situadas ao nível da gestão e objetivam assegurar que as atividades realizadas pela primeira linha sejam desenvolvidas e executadas de forma apropriada.